Eu sempre estive próximo do ambiente político, mas nunca me envolvi diretamente, eu nunca fui candidato a nada. E quando eu tomei a decisão de ser candidato, as pessoas que nem me conhecem tanto me perguntaram, mas por que você está entrando com isso? Eu estou entrando primeiro porque eu tenho convicção de que estou fazendo a coisa certa, porque antes de estar candidato, eu conversei com a minha esposa e conversei com o meu pastor. Eu sabia que isso ia mudar a minha vida, ia mudar o meu dia a dia, ia mudar todas as minhas atividades. Mas eu tenho uma convicção de que nós entregamos a política a um ambiente que não é o melhor para ela estar. Nós deixamos entrar um monte de gente que não deveria estar ali. O único jeito de isso mudar é se envolver diretamente e melhorar o nível e a qualidade das pessoas que estão ali. É a política, é a gestão pública que muda o dia a dia das pessoas definitivamente. É nisso que eu quero participar para melhorar.